Perdi a hora Te convencer, te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Medon Corri atrás, perdi demais, perdi a condição De conversar, de te convencer De conversar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Consigo sempre sem destino pra te encontrar Pra conversar, te convencer De conversar, quero só você A vida tem dessas coisas Quero só você Pra conversar, te convencer De conversar, quero só você Eu 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 quero só você